É isso aí gente, estamos de volta rapidinho, olha só, daqui a pouquinho nós vamos continuar falando de Páscoa, tá? Vai ter um evento lá na Lagoinha, aliás, um beijo grande pro pessoal da Lagoinha, que você acompanha aqui, né? Na nossa programação normal da Diário TV, mas também estão sempre acompanhando aí o Diário da Manhã, o nosso telejornal. Beijo grande pra essa comunidade bacana da cidade de Teresópolis. Daqui a pouco vai ter um curso bacana lá, daqui a pouco eu vou falar pra você. E ó, pras crianças, tá? É um curso Kids, muito legal. Bom gente, agora o nosso assunto é um assunto muito legal. Eu sou apaixonado, acho que a grande maioria dos brasileiros, né? Aliás, esses dias eu tava vendo uma pesquisa que o MMA, gente, já tá ultrapassando muitos esportes centenários aí, ó. Já tá sendo mais visto que basquete, que vôlei, ó, já tá chegando pertinho do futebol. Bom, daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo, o Brasil já vai virar aí a nação do MMA, tenho certeza absoluta disso. E é realmente o esporte que conquistou o mundo, né? Não tô falando só daqui, não. E Teresópolis tem um desses grandes nomes aí no mundo, que é quem eu recebo agora com o maior prazer aqui no Diário da Manhã. Meu amigo, Delsa, pé de chumbo. Até que fim, amigo. Até que fim. Bom dia, seja bem-vindo. Essa fera aí que já levou o nome de Teresópolis pro mundo inteiro. Tá se preparando pra uma próxima luta, né, Pé? Tô, tô me preparando forte aí pra próxima luta. Dia 15, agora a gente tem um evento aqui na nossa cidade. Já vou lutar contra o menino aqui da nossa cidade mesmo. Legal. Entendeu? E um evento legal, o evento do Claudinho, né, o Coliseu. Sim, sim, o evento já tá se consolidando, né? Isso aí. E fiz uma boa preparação, tô bem preparado, continuo, claro, né, porque é dia 15 ainda, semana que vem. E vamos lá, mais uma luta aí. É, expectativa. Expectativa de novo. Sem presidente da luta é essa expectativa, né? Não tem jeito. É isso aí. Preparo físico, psicológico, tudo. E cada luta é uma história diferente, né? É verdade. Cada luta é uma história diferente, né? Com certeza, é isso aí. Adrenalina é a mesma, não tem jeito, né? A gente entra adrenalizado ali mesmo. E isso é legal pra caramba, é uma coisa nossa, é gostosa. E vamos lá, né? Agora, como é que tu vê essa repercussão toda, né? Assim, quem tá dentro das artes marciais há muito tempo já sabe que realmente o MMA tem esse poder de seduzir a audiência, né? O povo gosta de ver mesmo pra caramba. Mas como é que tu vê essa repercussão toda no país, né, cara? Eventos do UFC no Brasil lotados com meses de antecedência, não tem espaço pra comprar ingressos. Como é que você vê essa repercussão toda, cara? Então, eu vejo, cara, eu vou, né, sempre vou nos eventos, assim, quando eu tenho oportunidade, nos eventos de MMA no Brasil, no caso, UFC, né? E é uma coisa assim, quem vai e assiste é uma coisa assim fora do normal. É fora do normal. É fora do normal, é lindo. Porque na sua luta, né, gente? Tem um ambiente. É um show, é um show. Tem todo um show ali. E com isso, os organizadores de eventos no Brasil também estão aprendendo, né? Com isso, tem outros eventos no Brasil também, que não chegam aos pés do UFC, claro, mas também fazem um grande show. É lindo, estão crescendo. É bonito demais, é legal demais de ver esses eventos. Você tem eventos como esse evento do Valide, né, que é o Jungle Fight, que é um evento grande. É, grandíssimo. Não é assim, a estrutura do Jungle hoje é uma da estrutura, assim, a maior da América Latina, fácil, fácil, fácil. É verdade, verdade. E com lutadores de peso, né, Nelson, que isso que eu acho que é o mais legal, né? Você ter nos cards, né, na organização das lutas, lutadores que estão lutadores de ponta, né? Isso não é uma exclusividade do UFC. É claro que o UFC é uma mega estrutura que não começou hoje, né? Vem de longos anos, né, de organização, mas a gente percebe hoje nos eventos nacionais lutadores de ponta mesmo trabalhando, né? E que bom que os lutadores também apostam nesses eventos, né, Nelson? É verdade. O lutador pode escolher, por exemplo, se preparar só para esses eventos maiores, né? E muitos deles estão usando esses eventos menores aqui no país, inclusive para dar mais experiência. Fazer um bom preparo, né? Fazer um bom preparo, né? Isso aí, porque o pessoal desses maiores eventos que tem no mundo, como o UFC, o Bellator, outros eventos que tem nos Estados Unidos, ontem eu mesmo estava conversando com o Daniel Grace, né? E ele estava falando para mim que tem outros eventos nos Estados Unidos que estão crescendo, que estão chegando aos pés do UFC. Estão chegando juntinho ali, né? Isso aí é legal para caramba, porque é trabalho para todo mundo, né? Exatamente. Então a gente consegue exportar também atleta para fora, para lutar daqui a pouquinho, né? Não vai dar mais para mim estar lutando aí, mas eu pretendo estar aí botando a galera aí para lutar, se Deus quiser, lá fora também. E vamos que vamos, né? Mas... E quanto mais evento, melhor, né? É, com certeza. Isso é importante. Até porque o esporte cresceu muito, né? E não é assim. É claro que a galera assina hoje, por exemplo, os canais pagos para poder acompanhar o UFC, né? Sobretudo o UFC. Mas tem tantos eventos hoje e eventos inclusive abertos, né? A Bande Esporte, por exemplo, passa vários eventos abertos. Isso. De São Paulo, né? Aqui no Rio. Ou seja, já está democratizando muito, né? Não é mais só no Pay Per View. O Pay Per View é o maior carro, é o carro-chefe mesmo do esporte, mas já está popularizando também. Os eventos grandes estão começando a chegar. O próprio Bellator, né? Já está chegando aí na TV aberta. E aí, gente, quando chegar na TV aberta, de verdade, né? Isso que a Globo faz com o UFC, não. Que é uma sacanagem, né? Com certeza. O que a Globo faz com o UFC é uma sacanagem. É, sacanagem. Isso aí é outra história. Mas quando chegar na TV aberta, realmente, aí ninguém segura o MMA. O que tu acha que mais seduz o telespectador, né? A gente, claro, é um esporte sedutor pela dinâmica dele, né? Pela competitividade, né? Por inúmeras técnicas envolvidas. Mas o que você acha que é o elemento fundamental para fidelizar o telespectador, cara? Eu acho que é... O que acontece? Os atletas agora, os atletas são mais inteligentes, entendeu? Você vê que... Estratégia. É a estratégia. Antes do evento, tem aquelas entrevistas que a gente sempre faz para as TVs, para a mídia, né? Para chamar a atenção. No caso, para chamar a atenção. Então, tem sempre aquele cara ali que gosta de... Tem uns fanfarrões, né? Tem. E, nossa, fanfarrão é o que mais tem. É, o Conor McGregor talvez seja o mais fanfarrão de todos. Ele é o top dos fanfarrões, né? Que fala besteira, né? É verdade, sempre tem. Isso aí, fanfarrão não tem jeito. Xinga, né? Agora, tem que ter sangue frio também, né? Tem, tem. Você imagina ficar de frente com um cara desse, um Conor McGregor desse, falando besteira contra você, né? Eu sempre fui daquela seguinte opinião. Eu sempre falo o necessário, entendeu? Se eu vou lá e falo o necessário, eu acho que o mais importante é chegar lá em cima e fazer. É verdade. Fazer outro trabalho, né? Isso, fazer o meu trabalho e acabou, velho. Porque eu acho que também tem aquele lance também, que é muito feio. Você fala, fala, fala e quando chega lá, toma ali um couro. E aí? Fica mais feio ainda. Aí fica ruim demais, né? Então é melhor ficar tranquilo, treina, vai lá e faz o seu e valeu. É verdade. Agora, Pé, você sempre teve essa dimensão multidisciplinar da arte marcial, né? Você vem da capoeira. Isso. Traz o jiu-jitsu, né? Treinou a luta agarrada nos Estados Unidos, né? Fez uma preparação maior lá com respeito ao wrestling. Hoje, isso já é necessário, né? Mas você vem dessa... A tua escola inicial na MMA já era uma escola multidisciplinar. Você já tinha essa coisa, tanto da capoeira quanto do jiu-jitsu. Hoje é fundamental, né? Não tem jeito, né? Hoje o cara tem que ser especializado em tudo. Tem. Hoje o cara tem. Tem que treinar tudo. Não tem jeito. Tem que ter um bom wrestling. Tem que ter um bom boxe, né? Então, o kickboxe também, ou o Muay Thai, né? A parte em pé. O cara tem que estar bem, entendeu? E a parte do jiu-jitsu, né? Claro que é o carro forte, né? Isso aí tem que... Nossa, tem que estar 100%. O jiu-jitsu tem que estar 100%, porque a maioria das vezes não adianta. Vai agarrar e vai acabar ali, né? Não tem jeito. Agora, tu acha que o jiu-jitsu ajuda os brasileiros? É por isso que eles têm tanta projeção assim? Ou isso está desmistificando um pouco? Tá, entendeu? Ajuda bastante também. Ajuda bastante. Mas os brasileiros têm que abrir o olho, porque os americanos estão muito inteligentes. Muito inteligentes. E tem muito brasileiro lá fora dando aula para eles, né? É. Tem essa, né? É isso que é verdade. Tem muito brasileiro. Muitos desses americanos já estão começando a receber a graduação de professores brasileiros, né? Que moram nos Estados Unidos. A gente tem um monte de brasileiros. Aliás, Teresópolis, o que mais tem... O que mais tem. É professor de Teresópolis aí fora. Fora do poder da cidade. Tem o Robinho, né? A gente tem o Robinho. Tem o Suyã, meu amigo Suyã. Aliás, o Suyã está assistindo o Diário da Manhã lá pelo YouTube. Mandar um abraço, um beijo grande para o Suyã. Agora está treinando crossfit. O cara está voando lá na Arte Suave, né? Valeu. Nosso amigo Suyã. Grande orgulho da cidade também. E muitos outros atletas, né, Pé? Que hoje estão aí fazendo nome internacionalmente. E mostrando realmente que Teresópolis... Teresópolis, há algumas décadas atrás, era a casa do Jiu-Jitsu, né? Você chegava nas competições internacionais e falava que era de Teresópolis. O povo, ó, tremia na base. Tremia de verdade, né? Muito por conta dos nossos grandes mestres, né? Aqui, Jucão, Bita, né? Professor Geni. Professor Geni. Essa galera fera, Cirilo também, que está lá numa nova jornada também. Enfim, tudo isso nos deu essa base boa, né? Verdade, com certeza. Mas também tem responsabilidade, né, Adelso? Eu acho que quando tu chegou, por exemplo, no Tuf, que o pessoal viu que tu era dessa linha, tinha essa responsabilidade, né? Com certeza. É uma responsabilidade muito grande. Isso aí, portanto, lá dentro, na casa, né, meio que me atrapalhou um pouquinho, entendeu? Fiquei muito tempo confinado lá com eles, nunca tinha participado de nada assim, entendeu? É um ambiente diferente, é uma coisa... É, totalmente diferente. Eu, pô, tive a... Eu fui o único, assim, do estado do Rio que consegui entrar, entendeu? Pra você entrar na casa, a gente faz uma seletiva. E uma seletiva foi num hotel no Rio. A gente praticamente trancaram a gente, assim, num hotel, assim, organizaram o evento. Eu achei que fosse só pegar minha mala e tô dentro da casa. Não, a gente teve que sair na porrada lá. Não, teve que sair na porrada lá. Teve o evento lá e isso. Isso é que é o problema. O Vanderlei tava lá, o Vitor tava lá, a gente teve que lutar pra entrar na casa, ganhar pra entrar na casa. A galera que perdia tava fora. Não tinha jeito, né? Não, e eu nem sabia que eu ia pra lutar, não. Peguei minha mochila, eu falei, pô, já tô dentro da casa. Só que o pessoal, ó, só não pode falar pra ninguém. Só que eu não falei e fui, né? Pô, não deu nem tempo de avisar, né? Não deu tempo de avisar nada. Eu tava indo lutar. Tava indo pra guerra. Tava indo pra luta e não sabia, né? Não sabia. Tava chegando na guerra e não tinha nem que sabia disso. É verdade. Mas tem que estar preparado. O guerreiro tem que estar preparado sempre. É isso aí, graças a Deus, tava bem preparado. Tem que estar preparado sempre, não tem jeito. Isso aí faz parte do atleta. Da arte marcial, de uma forma geral, no MMA, ainda mais, né? Agora, Pé, vamos falar dos teus parceiros, né, cara? O que é importante também. Vamos aproveitar o espaço aqui, né? Pra gente falar um pouco dos parceiros. Gente, você que é empresário, né, um atleta de alto rendimento, né, um atleta como o Delson, pra chegar e representar bem o nosso município, representar bem a arte dele, a profissão dele, tem que ter um apoio, não tem jeito, né? A gente aqui precisa do nosso apoio comercial pra colocar todos os dias a nossa programação no ar. E o atleta também, né, dessa forma também. Você que é empresário, que tá afim de ajudar, procura um atleta, né, patrocina. Você vai ver que tem, além da tua resposta social, né, que a gente falou aqui com o pessoal da União Central, que é uma resposta social, você tem isenção fiscal, tem um monte de coisa que você pode fazer, porque é muito legal. Então vamos ajudar aí. Teresópolis tem tantos atletas legais, né? E vamos falar dos teus parceiros, que eu tô vendo a caída aí. Caído é sempre parceiraça, né, dos atletas. Sempre, tá me dando, pô, dando maior força aí, abraçou legal o esporte, abraçou a parte do jiu-jitsu aí, tá sempre ajudando a gente. Tem outros atletas também do jiu-jitsu, do MMA, que ele tá dando uma força legal aí. Que legal, cara. Quero agradecer muito aí, tá dando, pô, tá, entendeu? Impulsionando, né? Impulsionando, né? O Clube Comari também, que o Clube Comari sempre me ajudou, tá sempre comigo. Nosso presidente José, lá, um abraço pro José. Isso, pô, a diretoria toda lá, abraço pra todo mundo. O pessoal tá sempre me ajudando aí. E tem outros patrocinadores de fora também, como o Kimono Coral também, que é de São Paulo também, mas o pessoal que me ajuda bastante, né? E, né, daqui da cidade não tem muito, assim, patrocinadores. Infelizmente, a gente, né, não tem, assim, muito patrocinadores. É, até uma dica, pessoal da cidade, pô. Entendeu? Eu, eu, a gente sofre um pouco por causa disso, né? Claro, claro. Mas, né, tá aí a dica, né? Obrigado. A gente, eu agradeço aí, galera. Galera da cidade, vamos lá, vamos ajudar, né? Vamos nos coçar, vamos nos coçar, porque é realmente importante. É, porque a gente precisa, é puxado, né? Eu tenho essa luta dia 15 agora, desse mês. No mês que vem, no dia 20, eu tô indo pra Chechênia. Vou lutar na Chechênia. Olha... Entendeu? Então, eu preciso fazer uma preparação física, assim, muito forte. E eu não consigo fazer essa preparação toda aqui na cidade. Eu tenho que viajar, tenho que ir pro Rio, lutar, treinar. Tem que fazer treinamento lá. Fazer a parte lá no Rio, porque a gente não tem um treinador de wrestling aqui em Teresópolis. E tem a questão do curso, tudo isso. Tem passagem, alimentação, estadia, essa coisa toda, né? E a gente não tem aquele patrocínio adequado pra poder ficar lá e poder treinar forte, chegar bem no evento, né? É isso aí. Vamos pedir ajuda dos nossos empresários aí. Isso, eu agradeço aí o pessoal aí que vim e puder ajudar. Pra poder dar uma força legal aí. Não só pra mim, como todos os atletas aí da cidade aí que precisam levar o nome da cidade. Mas, mais uma vez, já é a quarta vez que eu tô levando o nome da cidade pra Chechênia. Pra Chechênia, gente. Olha aí. Olha aí. Olha a importância também, né? Desses eventos, né? Com certeza. O Chumbo nos representa muito bem. Eu me sinto absolutamente representado por ele. Com certeza você também, empresário, o sente, né? Pé, boa sorte aí de Akinze. Obrigado. Eu tenho certeza que vai arrebentar. E lá na Chechênia acaba com eles. Vamos embora. Vamos com tudo. Dá espaço pra esses caras, não. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Gente, vamos ao intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu tô de volta. Temos muitos assuntos ainda no programa. Não saia daí. Daqui a pouco você vai ver uma matéria especial com o CrossFit Kits pra criançada. E também o Castelo Montebelo do meu amigo Azra. Azra que tá nos acompanhando aí sempre, né? Azra também vai tá mostrando aí essa novidade que é o Castelo Montebelo. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá mostrando aí, né? A Muita favor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.